Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Escola Patrício inaugurou nesta sexta-feira a nova parada de ônibus da escola. Mas o local ainda não pode ser usado pelos alunos. Uma enorme poça de água se formou embaixo do telhado colocado na beira da calçada. A falta de piso não colaborou e pode ser um empecilho no futuro. Quando nossa reportagem esteve no local, os alunos embarcavam no ônibus usando o local de costume mais próximo à esquina.